Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos como o Salmo 119 é um Salmo maravilhoso. É um Salmo que traz a Palavra de Deus para dentro de nossas vidas e nos faz experimentar e desfrutar a Palavra em todas as situações e em todas ocasiões. E agora nós veremos uma porção que está em Isaías 55, versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a Palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esses dois versículos nos mostram um quadro maravilhoso a respeito da Palavra de Deus. Primeiramente, esses versículos nos mostram que a Palavra de Deus é uma Palavra que vem dos céus. Aqui diz, assim como descem a chuva e a neve dos céus. Nós sabemos que a chuva chega por meio de gotas, muitas gotas. A chuva não é um jato de água, ela é composta por muitas gotas. E a neve cai em flocos, pequenas porções. São pequenas porções, mas que ao longo do tempo trazem muita água. Nós podemos ver que a Palavra que nós recebemos é uma Palavra que desce dos céus. muitas gotas, pequenas porções, mas a soma dessas porções traz a água que nós necessitamos. precisamos sempre nos lembrar que a Palavra que nós recebemos vem de Deus. É uma Palavra que desce dos céus para produzir algo, para fazer algo nessa terra. A Palavra que nós recebemos é uma Palavra que desce dos céus para produzir algo em nossas vidas. Aqui diz, como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aqui nós podemos ver as funções dessa Palavra que desce como chuva, que desce como neve. A primeira função é regar a terra. Nós sabemos que se a terra não receber a chuva, nada produzirá. Nós somos essa terra e nós precisamos da Palavra, a Palavra de Deus para nos regar. Esse é um princípio que está em Gênesis capítulo 2, versículo 5, que diz, Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aqui nos mostra que nenhuma planta ainda havia brotado, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Mas graças a Deus, hoje nós recebemos a chuva dos céus por meio da Palavra de Deus. A Palavra de Deus desce para regar o nosso ser, regar o nosso coração. E aqui diz, não somente regar, aqui diz, e a fecundem. Isso quer dizer o quê? Vem para trazer vida. Vem para que nós possamos ser férteis. possamos produzir algo. A Palavra vem em pequenas porções, porções que regam o nosso ser. Amados irmãos, amadas irmãs, quando você ouve a Palavra de Deus, quando você recebe a sua porção diária, você não sente que você está sendo regado com a água da vida? Essa Palavra é para torná-lo fecundo. E aqui diz, e a façam brotar. A vida começa a se manifestar. Começa, então, a produzir. Esse é o resultado da Palavra que chega a nós todos os dias. Chega como chuva. Deuteronômio 32, versículos 1 a 2, nos mostra o seguinte, Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra, as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vivemos nessa terra, estamos nessa jornada. Louvamos a Deus, porque Ele fala conosco todos os dias. Vem como a chuva, vem como chuvisco. As gotas de água saciam a nossa sede, regam o nosso ser, fecundam o nosso coração e faz brotar a vida. Não é maravilhoso? Cada manhã, cada dia, podemos receber a Palavra de Deus. Podemos nos achegar a Palavra de Deus. E essa palavra, gota por gota, vai tomando conta do nosso ser. Tirando toda a sequidão em nosso interior, fecundando o nosso coração, fazendo brotar a vida. E aí, nós ficamos verdes interiormente, cheios de frescor. Louvado seja o Senhor, porque todos os dias recebemos a Palavra que vem dos céus. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor, tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá, também você terá acesso a todas as mensagens dessa série que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.